Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Gradient CD2000 e vou estar mostrando a vocês hoje o resultado deste aparelho com a nova cabeça sem dust. O teste será feito com uma Maxell R, como de costume, uma fita Low Noise High Output. Então, vamos ao que interessa. Esta é a fita, vocês podem ver a taja original ainda. Vamos lá. Música 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 Música